Dom Joaquim Moll, bispo auxiliar de Belo Horizonte, afirmou que um cristão jamais pode defender uma ditadura. Democracia significa dar escola de qualidade para todo mundo, alimentação para todo mundo, teto para todo mundo, trabalho para todo mundo. Então, terra para todos que precisam de terra, né? Então, não há como entender razoavelmente, dentro da, digamos, de uma concepção saudável, a busca, o direito, a propaganda, a defesa de toda e qualquer ditadura. Um cristão jamais pode nem pensar em defender ditadura, quanto mais defender de fato. Isso está fora de toda e qualquer possibilidade de quem quer ser discípulo de Jesus.